Como é o nome do cara que ele matou? Idelcio, por que você matou Idelcio? Rapazes, é o seguinte, eu matei uma conta que o cara estava me devendo, 120 reais de 2006, nós comprávamos no mercado junto, mas estava no nome dele, tá entendendo? Aí meus 112 reais ele deu, foi para uma nóia, lá em morrogo se fumar de pedra, meu dinheiro. Aí eu paguei mais 112 do dono do mercado, tá entendendo? Aí eu fui cobrar ele, ele me chamou, foi de arrombado, era para me tomar no cu, aí eu saí de boa. Hoje eu fui cobrar ele, ele puxou só um facão para me matar. Que hora é isso? Era de tardezinha, Zé Neto, acho que era umas 5 horas. Da tarde onde mais ou menos, o local? O local? Na rua do Fio. Na rua do Fio. E o nome do indivíduo, se está vivo, morreu, não sei. Está morto, é Albertinho. Albertinho. Quantas de facas você detectou contra o elemento? Dois tiros. Dois tiros, porque ele puxou o facão para me matar. Délcio, agora, tem alguns comentários, Délcio, que teria sido dívida de droga, é isso? Foi não. Foi não, tenho certeza absoluta. Não foi droga não, porque ele nem usa droga. Esse Albertinho não usa droga não. E lá em Morragudo, você chegou a morar com ele? Cheguei. Cheguei a morar com ele, Zé Neto, em 5 meses. Cerca de 5 meses. 5 meses. É 100 ou 120 reais? 120 reais que ele deu para nós, é fumar de pedra, que é lá em Morragudo. E mais 102 que eu dei o dinheiro do dono do mercado. Você tinha uma certa amizade com ele? Você tinha uma certa amizade com ele antes desse acontecimento? Não, ele nem falava comigo. Quando ele me via na rua, era me defamando da minha vida para o povo, não sei de que. Você chegou a cobrar ele várias vezes? Eu só cobrei ele três vezes esse ano. A terceira vez ele pegou com o facão para matar. Você chegou recentemente de lá, né? Oi? Você chegou recentemente lá de Morragudo, né? Não, a conta foi em 2006. Mas você estava viajando também, você chegou agora? Eu cheguei agora, mas não estava em Morragudo não. Agora esse ano, eu estava para São Paulo. Aí como é? Depois que ele te ameaçou com esse facão, aí você... Foi hoje. Foi hoje. Eu tenho que cobrar ele. Então, você arrumou a arma. A arma? Isso. A arma do crime. A arma, eu não conheço um cara não. Eu comprei em São Paulo. Você comprou em São Paulo? Essa arma que trouxe pra cá. Foi. Você já veio com ela de lá. Hã? Já chegou com essa arma de lá. Trouxe de lá. Foi. De lá. Quando ele te ameaçou com esse facão, você já estava, de repente, pensando em fazer... Você já foi determinado em fazer alguma coisa com ele hoje à tarde? Não. Eu fui... Eu fui a parceira que cobrou o dinheiro. Aí eu falei, aí meus 120 reais, tu não vai pagar não. Aí ele falou, eu parei, eu sei o que é que tu quer. Entrou pra dentro e pegou o facão. Na casa dele? Na casa dele, pra me matar. O facão. Eu matei na hora da defesa. Eu sei. Aí você estava armado e não contou com o resto. Você estava... Eu tenho gente que disse que você atirou dentro da janela. Você confirma a história? Dentro da janela? Da janela, do lado de fora da casa. Você atirou, aí depois saiu correndo. Não, ele pegou seu saco pra pinicar eu, rapaz. O povo não faleceu, não? Não. Não. Tá bom. E nada não. Não sei o que é, obrigado. Choc, choc. Eu só sei. Não, eu tenho choc e nada não. Não, eu estou aqui. Não, eu faço as coisas. Tá bom. Prova. Cabelo de cigarros aí, Dan. Não, não, não. Bora, pessoal. Bora, pessoal. Bora, pessoal. Bora, pessoal. Bora, pessoal. E, Dan, você falou com a tua mãe? Oi? Falou mesmo com a tua mãe, cara. Eu falei. E ela, como é que tá? Ela, 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 ela.